A senhora, que chegada linda, chegada nessa fazenda, que maravilha, meu Deus, eu vou cair aqui, meu Deus, que sofrimento, eu vi minha avó pra Greta agora, o lugar bonito, olha pra vocês verem, olha, a fazendona, a fazenda de Jean Carlos, olha, olha, as criações, os gados, tá tudo no mato a hora dessa, aqui só tá, na fazenda,